E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou passar para vocês como você deixar o teu Instagram mais bonito. Sabe aquele Instagram de frases motivacionais, onde você coloca aquela foto e na frente dela você coloca aquela frase maravilhosa? Então é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. Mas antes vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E bora para o vídeo! Bom pessoal, antes eu quero que vocês baixem um aplicativo chamado Canva. É com esse aplicativo que nós vamos trabalhar hoje, beleza? Bom, baixado o Canva, eu quero que vocês entrem lá no Google Chrome. Abra o Chrome e procurem por esse site aqui, pizzabuy.com. Tem vários sites de imagens gratuitas, mas eu vou deixar esse aqui no vídeo para vocês procurarem. Tem vários outros, beleza? Veja aqui ó, tem várias imagens aqui. Aí aqui em Descubra Mais, você vai clicar, vai aparecer mais imagens. Aí você vai procurar aquela que mais se parece assim com a sua frase. Para escolher uma frase também, você vai lá no... Tu pode ir nos Instagrams onde tem frases motivacionais. Vai lá e pega uma frase e escreva num papel, num caderno, para depois você colocar na tua imagem. Beleza? Vamos escolher essa imagem aqui da estrada. Deixa eu clicar aqui. Clique em cima dela. Aí vai aparecer aqui Downloads Grátis. Você vai clicar em cima de Downloads Grátis. Aí ele vai aparecer aqui a resolução que você quer. No caso aqui já está com a resolução máxima. Eu vou baixar com essa resolução mesmo. Vamos clicar em Download. Quando você já fez o cadastro aqui no site, essa imagem ela já baixa automaticamente assim, sem pedir nada. Se você não fizer o cadastro no site, ele vai pedir um... Sabe aquela verificação lá de eu não sou um robô? Ele vai pedir aquela verificação. Então, você feito aquela verificação, aí ele já vai liberar o Download. Beleza? Essa imagem foi para onde? Foi para a minha galeria. Beleza? Agora vamos sair daqui do Chrome. Vamos entrar lá no Canva. Vamos aqui. Vamos entrar no Canva. Vamos entrar no Canva. Vamos fazer um post para o Instagram. Aqui nesse primeiro... Nessa primeira imagem aqui. Vamos clicar em post para o Instagram. Aí você pode notar aqui que você pode usar essas imagens aqui também. Tem várias imagens gratuitas aqui. Tem as imagens pagas e tem as gratuitas. Mas vamos clicar nesse comércio aqui, ó. Onde não tem imagem nenhuma. Vamos clicar em cima dela. Beleza. Note que tem aqui essas letras aqui que você pode usar. Você pode usar essas letras ou pode usar um outro formato. Vamos apagar essa letra. Clicando em cima dela. Seleciona. Clica duas vezes. Ela vai selecionar. Aí você vem aqui na setinha de apagar letras do teu teclado. E apaga ela. Vamos no outro. Clica uma vez. Clica duas vezes. Selecionou. Vem na setinha para apagar a letra. Beleza. Para tirar o teclado do celular. Você vai ali naquela setinha de voltar. Note que na parte inferior esquerda ali. Tem aquele maisinho, né? Vamos clicar em cima desse mais. Aí vai abrir embaixo aqui esses ícones. Você vem aqui aonde está escrito galeria. Onde tem essa camerazinha. Vamos clicar em cima dela. Pera aí. Deixa eu tirar esse ícone daqui. Vamos lá. Clicamos em cima dela. Aí ela vai lá para a tua galeria. Aqui está a foto que a gente baixou. Vamos clicar em cima da foto que você baixou. E vamos levar ela para o Canva. Aí ela vai vir assim. Você vai pegar nesses cantinhos da foto e vai abrindo ela. No meio aqui. Vai abrindo ela até preencher todinha. Esse espaço aqui. Beleza? Ótimo. Feito isso. Agora você vem. Agora nós vamos... O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos procurar um texto. Clica nesse maisinho aqui de novo. Clica no mais. E agora nós vamos... Aí tu vai arrastando para a direita aqui, ó. Tá vendo onde está escrito texto aqui? Clica em texto. Agora você vai procurar aqui os formatos das letras. Vê a letra assim. Que tu achar mais bonita, assim. Tem umas aqui que é paga. Daí não vai dar certo. Só se você... Se você for pagar o Canva Pro. Mas não precisa. Tem várias opções gratuitas aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. Saudade é para quem sabe ter. Vamos clicar em cima dela. Aguardar um pouquinho. Ó lá. Já foi lá para a nossa foto. Vamos apagar agora essa frase que está aqui. Saudade para quem... Porque nós não queremos essa frase. Nós já temos a nossa frase que nós escolhemos, né? Então, clica em cima dela. E vai selecionar. Aí você vai aqui na setinha do teclado para apagar letra. Apagou. Note que... Note que ali embaixo tem umas letrinhas também. Está vendo? Clica em cima dela. Vamos clicar em cima da de baixo primeiro. Clicamos duas vezes. Selecionamos. E vamos apagar também. Nós não queremos escrever nada com letrinha pequena. E lá em cima também. Clica em cima dela. Selecionou. Vamos apagar. Beleza? Muito bem. Agora vamos clicar aqui no meio. Onde estava aquela letra grande. E nós vamos começar a escrever a nossa frase. Bom, eu acredito que você já tenha selecionado a tua frase, né? Escreveu num caderninho. E agora você vai escrever ela ali. Eu escolhi a minha aqui. Vamos lá. Eu escolhi desistir. Desistir não é a solução. Desistir não é a solução enquanto houver caminho para percorrer. Percorrer. Beleza. Escrevemos a nossa frase. Se a tua frase for muito grande e preencher tudinho assim, não se preocupa não. Só vai escrevendo. Só vai escrevendo. Vai escrevendo ela todinha. Mesmo que você não consiga ver ali. Beleza? Sabe por quê? Depois... Agora tu vai lá na setinha de voltar do celular para nós tirar o teclado daqui. Pronto. Tiramos o teclado. Agora nós vamos aqui em texto, ó. Tá vendo? Aqui tem a fonte. Tá escrito fonte. E do lado tem tamanho da fonte. Vamos clicar em tamanho da fonte. Tá vendo aqui? Aí aqui você pode controlar o tamanho da tua fonte, ó. Tu vai levando assim. E pode ajustar com o dedo lá também. Pode pegar e arrastar. Arrastar bem para o meio aqui, ó. Quando estiver bem no meinho, vai aparecer esse X aqui no meio, ó. Aí você solta. Beleza? Vamos pegar aqui nas laterais e vamos abrir essa frase. Vamos abrir um pouco aqui. E vamos... Vamos deixar ela... Não, vamos fechar. Vamos fechar. Vamos deixar ela mais no meinho aqui. Aqui. Vou colocar ela bem no meio. Centralizada aqui. Aqui. Beleza. Tá centralizada. Nesse X aqui, no canto inferior, superior, embaixo aqui, E nós tiramos a seleção ali. Muito bem. Vamos lá. Você quer mudar a cor da tua letra? Aqui do lado, aqui, onde tem esse A com aquele... Esse A escrito cor embaixo aqui. Se tu clicar aqui, tu tens a opção aqui, ó, de mudar a cor da letra. Tá vendo? Ó, tu vai clicando aqui e vai mudando lá, ó. Tá vendo? Tem várias opções aqui de cores. Vermelha. Verde. Amarela. Beleza? Vamos escolher uma cor aqui. Vamos deixar branco mesmo. Beleza? Vamos sair daqui. Aí, aqui do lado do A, tem o formato. Se clicando em formato, aí tem aqueles formatos aqui. Você quer sobrinhado? Clica aqui nesse U. Você quer a letrinha deitada? Tu clica em cima do I aqui. Beleza? Mas vamos deixar ela... Vamos deixar ela normal mesmo. Só pra mostrar pra vocês. Agora, se você quiser um espaçamento entre as letras aqui, tá notando que ela tá muito juntinha? Você quer ela mais espaçada. Do lado do B aqui, ó. Vamos arrastar pra cá. Tá escrito espaçamento. Clica em espaçamento. E aqui, você vai ajustando embaixo aqui o espaçamento das suas letras. Ó, tá vendo? Eu tô puxando aqui o espaçamento entre linhas. Onde tá escrito espaçamento entre linhas. Eu tô puxando pra direita. E ele está... Está dando espaçamento ali. Beleza? Ó, eu acho... Vamos colocar com o dedo ali em cima. Ele centralizadinho aqui. Eu acho que tá... Beleza, sim. Aqui do lado de espaçamentos, você vai ter os efeitos. Onde tem essa varinha mágica aqui. Clicando ali, você tem aqui, ó. A, B, C. O primeiro aqui. Retinho. É nenhum efeito, né? E A, B, C do outro lado aqui. A, B, C, D do outro lado aqui. Em curva. Você coloca as suas letras em curvas. Não é o nosso caso ali, né? Vamos deixar aqui... É... Normal. E vamos aqui... Aqui embaixo aqui, ó. Tem estilo e forma. Vamos clicar em estilo. No primeiro aqui, ó. Aqui tem os estilos da letra. Ó. Tá na primeira que não tem nada. Vamos clicar em sombreado, que é na segunda. Aí deu uma sombrinha. Se tu quiser ajustar ela, a sombrinha, tu vai e clica em cima e pode ajustar manualmente. Vamos, opa, saímos dali. Aqui, do outro lado aqui, tem o flutuante. Ó, o flutuante ficou bem mais visível ali, né? Bem mais legal. Bem melhor de se ler. E aqui, do outro lado aqui, tem o vazão, vazado. As letras vazadas. Desalinhado. Aqui do outro lado, desalinhado. Tem o eco. Tem esse outro aqui, que é a falha. E tem esse neon. Bom, eu gostei mais. Foi... Acho que foi... Esse segundo aqui... Não. É, o terceiro aqui, ó. Que é o flutuante. Eu acho que ficou bem mais visível. Vamos deixar essa aqui. Agora, pessoal... Agora, nós vamos... Tá, vamos desselecionar. Como que eu vou fazer isso? Clica fora. Clica fora da imagem. Pode ser na parte de cima ali. E desselecionou. Tá vendo como está? Vamos clicar no mais novamente. Vamos... Se você quiser mudar... O seu texto... Tu clica aqui no texto, ó. Clica no... Ô, desculpa. No texto, não. No texto, não. É, se tu quiser mudar os formatos da tua letra, é só clicar aqui no texto. Mas não era isso que eu ia explicar pra vocês, não. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos selecionar aqui. Vamos selecionar as letras. E vamos... Vamos para aqui, ó. Fonte, é isso que eu estava procurando. Fonte. Clica em fonte. Aqui embaixo, ó. Quando você clicar em fonte, se você quiser mudar aquela fonte ali, você não gostou da fonte. Agora, depois que está escrito, dá pra ver melhor. Ó, tu vai rolando pra cima aqui, ó. Tem várias fontes gratuitas. Quer ver, ó? Deixa eu clicar nessa aqui. Ó, aí tá vendo que legal? Ó, vamos clicar nessa outra aqui. Nossa, o caminho ficou todo esquisito ali. Mas tem bastante fonte legal aqui, ó. O Dura, você começa a clicar aqui e você não consegue escolher uma. Ah, eu acho que a outra vai ser legal. Eita, vai clicando. Ah, não. Essa não ficou legal. Vou clicar em outra. Vamos clicar em outra. Bom, vou deixar essa aqui. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Beleza? Aí vamos clicar fora aqui pra desselecionar. Tá vendo, pessoal? Aí, se você quiser, é, agora, deixar o fundo transparente, é, você vai aqui no maisinho sem a seleção. Ó, quando tá selecionado aqui, aí é pra você trabalhar com as letras. Aí, quando você desseleciona, clica em cima ali, aí tirou a seleção, você vai trabalhar com o fundo. Então, vamos clicar no mais aqui. Vamos clicar no mais. Opa. Não, não é no mais, desculpa. Você clica na imagem. Desculpa, é, não é no mais. Você clica na imagem, não na letra. Aqui eu cliquei na letra. Tá selecionado pra mexer a letra. Vamos clicar em cima pra desselecionar. E você clica na imagem. Beleza? Opa. Na imagem. Pronto. Clicou na imagem, você vai trabalhar agora com a imagem. Vamos rodar pra cá. E eu quero que você procura... Aqui onde tá escrito transparência, ó. Vamos clicar em transparência. E vamos desfocar um pouquinho o fundo ali, ó. Tá vendo? Vamos levando pra esquerda, ó. Tá vendo? As letras ficam bem mais visíveis, assim, com o fundo um pouquinho desfocado, né? Eu acho que ficou legal. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. O negócio é ir mexendo aqui no canva. Ó, você quer... Ah, quer ver outra coisa bem legal também? Tá vendo esse animar aqui, ó? Vamos... Vamos selecionar aqui a... As letras. Vamos selecionar as letras. E vamos em animar. Aqui, ó. Tá vendo esse iconezinho aqui escrito animar? Vamos clicar nele. O que que vai acontecer aqui? Aqui ele tem várias animações, ó. No primeiro aqui não acontece nada. Vamos clicar no segundo. Ó, tá vendo? Que legal. Vamos ver no terceiro. Muito top, né? Legal. Vamos clicar aqui no quarto. Surgir. No quinto. Vem do lado. No sexto. Vem de baixo pra cima. Nesse aqui. Legal. Vem de baixo pra cima. Esses aqui é pró. Esses aqui é pró. Mas nós não queremos nada pró. Legal, né? Agora nós temos um texto animado. Vamos deixar isso aqui do sopro. Beleza? Aí quando você clica ali em cima naquele botão ali de play. Aí você vai ver a animação, ó. Tá vendo? Vai ficar desse jeito lá no... No nosso Instagram. Vai ficar legal. Beleza, pessoal? Feito isso. E agora? Vamos supor que tá pronto aqui o nosso post. Vamos fazer o download. Ali no canto superior direito tem aquela frestinha onde você vai clicar nela. Vamos clicar nela. E você vai salvar como. Onde está escrito aqui salvar como. Vamos clicar aqui. Aí vai aparecer ali pra você baixar lá embaixo. Você vai clicar em baixar. E tá baixando a tua foto. Vai demorar um pouquinho. Quando é vídeo. Quando é vídeo ele demora um pouquinho mais. Quando é foto é rapidão. Aí eu só fecho essa página aqui. Ah, nem foi preciso. Eu sempre salvo aqui no Canva. Pra deixar minhas... A minhas... A minhas criação salva. Onde tá escrito o Canva ali. Você clica. Aí tu vai lá naquela setinha. Lá em cima. Naquele... Naquele... Naquele vístula lá em cima. No canto superior direito. E clica em cima dele que ele vai salvar ali no Canva. Vai ficar salvo ali as tuas... As tuas criação. Mas só que ele também tá salvo lá na tua galeria, sabe? Então... Se você só fechar ali. Depois que ele baixou. Se você só fechando ali. Ele já vai tá salvo lá na tua galeria. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora é só ir lá na tua galeria. E postar no teu Instagram. E arrasar. Beleza? Mais uma vez aí. Se você gostou desse vídeo. Deixa aí teu like. Se inscreva no canal. E até mais.